Dizemos aos paulistas de estarem junto com indígenas do Ximu contra a construção da barragem do Belo Monte que vai prejudicar os indígenas de lá do Ximu. Então, o que eu tenho que fazer é agradecer a vocês que estão aqui no movimento. Eu vim aqui de longe para participar desse movimento contra a barragem do Belo Monte que o governo não escuta índio, não respeita o índio, não respeita ribeirinho, não respeita pescador, não quer escutar, não quer ouvir, não quer respeitar os indígenas ribeirinho e moradores do Rio Ximu. Então, eu venho aqui participar e agradecer. A luta continua!